O que você falou, Iana? Eu não me troco com uma menina de 20 anos e 18 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 41. E o que você acha? Você tá bem ou não? Uou, eu tô puro suco. Eu tô uma delícia. Puro suco? Essa aí foi nova, velho. Mas pelo que você falou, você ainda faz um sucesso aí no meio da rapaziada. Uh, meu filho. Mas você não é casada? Casada também namora. Fica a dica, filhinho. Não entendi, foi nada agora. Eu já acordei. Eu não sei se é torscólogo, o que é, mas eu não tô conseguindo virar minha cabeça pra lá. Mas eu tenho que virar só pra cá. Devo ter dormido de mau jeito. Por aqui tá tudo normal. Tudo normal. Ai, meu Deus, que desculpa. Chega aí. Ai, eu tô mal, eu tô mal. Não, eu vou voltar aqui. Aí, tá ligado? Eu tinha o babelô, não é não? É. Bem louco. Sete pelo sete, tá ligado? Como um mais um é igual a dois. É isso? Isso aí é. Só que isso tá parecendo a Edna dos Incríveis. Voltando a saga do cabelinho pra frente. Ai, meu Deus. Eu tô tentando aqui gravar um vídeo. Mas é incrível. Eu nunca tento gravar um vídeo quando eu tô com 99% da minha bateria. Quando tá tipo 8, 10% eu falo. Eu vou gravar. Aí nunca dá, velho. Tá com tempão de chuva. Sabe qual que é o carro que lembra isso aí? O céu tá preto. Bom dia, gente. Domingo vocês. Ó, é o seguinte. Eu postei um vídeo ontem. Eu postei um vídeo cantando uma música que eu compus pela metade. Mas eu postei lá e eu queria que vocês fossem olhar. E eu fiquei feliz de pessoas que se identificaram com a ideia da música. Com a vibe. Gente que falou que chorou. Porque acabou pensando nela também. E é... Eu acho que esse é o ponto certo. Depois eu vou pegar com carinho pra tentar terminar ela. E aí eu posto pra vocês. E quem sabe também não gravo, né? Fiquei muito feliz com os comentários. As pessoas falando que eu tenho uma energia muito boa. Uma vibe super legal. E é isso, cara. Todo mundo tem suas loucuras. Suas dores, seus sofrimentos. E no outro dia a gente tá aqui, né? Sorrindo, feliz. E vamos que vamos. Gente, seguinte. Falando sobre o canal. Muita gente perguntando do meu canal de covers. Eu não tô postando mais vídeos lá. Porque eu vou ser bem sincero. Eu não quero ser intitulado como um canal de covers. E... Porque eu quero, tipo, ir pra estrada. Eu quero fazer show. E se eu ficar nessa vibe, fazendo covers. Eu vou ficar intitulado dessa forma. E eu não quero isso pra mim. Então eu fiz, mostrei um material legal. E agora eu vou lançar a música autoral. Que inclusive eu escutei ontem a prévia. E tá do caralho. E eu fiquei impressionado. Porque eu escutei a minha voz. E eu falo assim, cara, não é minha voz. Tipo... Não pode ser. É... A gente fica feliz, né? Quando você vê seu esforço dando resultado. E eu tô louco pra mostrar pra vocês. Digo mais, hein? Vocês estão fazendo eu acreditar. Vocês estão criando um monstro. Aí depois eu não vim falar que foi sorte. Uhul! Mas é todo dia. É incrível. Eu não sei se ela faz de propósito. Ela encena. Olha a barulhinha aí. Eu não gosto. Você come com vontade, né? A barulhinha é bom, velho. Vai bem com a sua saúde. Eu não gosto, não. Alguém me explica. Isso aqui é tipo um vasinho estourado. Ó. E... É por que que lhe acontece? É por nervosismo? Porque eu tô puto, parça. Eu tô puto. Tu sabe, Mital Golfinho? Sabe. Você não sabe, mas eu sei. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto